Bom galera, voltamos aqui com a Ark, tá? Enfim, eu tô continuando aqui nossa casa, nossa base Eu tô terminando ela, na verdade, em algumas partes Preciso terminar de fazer o teto Eu tô fazendo o teto de balha e tal Mas eu vou mostrar pra vocês Mano, eu preciso de cristal, cara Eu tô precisando de cristal, porque eu tava querendo fazer um negócio diferente Mano, eu não sei onde tem cristal, tio Que zoado Saco, né? Acho que pra lá, sei lá Bom, eu vou procurar algum lugar ainda que tenha cristal Pra eu poder pegar Tem um... Eu não sei se eu mostrei pra vocês Depois que a gente mudou, cara Tem outro gigantossauro pra cá Ele tá no mesmo nível que o outro lá que a gente tentou pegar, mano Meu Deus, cara Como é que eu pego a porcaria de um gigantossauro, cara? Não dá Eu já tentei mil vezes Se você souber como dá pra pegar um gigantossauro Cara, coloca nos comentários aí Ou Se você tiver o aplicativo Discord Cara, aqui no link da descrição Tem o meu convite pra você entrar lá no grupo da Discord que eu tenho, tá? O aplicativo, enfim Entra lá, cara Se você conseguir E me manda ali Pra... Algumas... Me manda sugestões Enfim Tanto de jogos novos De séries novas Continuações Ah, continua tal série E tal E dicas também, cara Pode mandar tanto aqui na descrição No Instagram Ou na Discord Agora tem pra vocês Lá é melhor até pra gente conversar assim mais Tipo... É... Pique o WhatsApp, saca? Mais tranquilo pra conversar Beleza? Aí é só Entrar aqui na descrição Aqui tem os links lá Tanto do Instagram Discord Discord Pra você estar entrando Beleza? E se você não é novo ainda Não está inscrito, né? É novo no canal, na verdade Não está inscrito ainda Já se inscreve agora Beleza? Pra você não ficar por fora dos próximos vídeos Beleza? Agradecendo todos os inscritos novos aí Que a gente está tendo sempre aí no canal Agradeço muito Beleza? Vamos lá Continuar aqui com esse Negócio maravilhoso aqui Eu estou pegando aqui Preciso de fibra, mano Não sei se vocês perceberam Que eu deixei alguns ginos pra trás Deixei eles meio que na nuvem Saca? Deixei eles guardados lá Porque eu não vou utilizar agora, mano Não adianta eu tentar Eu quero pegar outros ginos diferentes, cara Se vocês quiserem que eu pegue T-rex Cara, não sei, mano Pega Cara Mano, pega Deus aí Não sei, cara Qualquer coisa Deixa nos comentários aí Que eu vou Vou pegar E vou mostrar Em um vídeo Eu capturando o bicho Normalmente eu mostro Depois que eu pego, né? Aí se vocês quiserem Fica mais fácil Fica mais rápido também, né? Por isso que eu mostro Depois que eu peguei Então fica mais tranquilo Acho que eu peguei madeira demais Peguei madeira demais Eu preciso de fibra Deixa eu jogar fora um pouco Nossa, quanta madeira que eu estou Ai, que susto, mano Ah, mano Que porra é essa, tio? Sai Mano Ataca ele aí pra mim Caraca, mano Que asso, tio Acabou com a minha armadura Ah, toma banho, tio Ah, toma Asso de lascar, caraca, mano Ah, você está zoando, mano O cara acabou com a minha armadura Esses bichinhos aqui Aparecem do nada Do nada apareceu também A última vez que eu vim pra cá Apareceu um ovo a Deus Olha, o cara estourou a minha armadura Com essas frutas aqui Eu também estou cheio de item, mano Eu não descarreguei Não tirei os itens que eu estava usando Bom, mano A gente precisa fazer uns tetos de palha Pra gente continuar lá Pra terminar a parte de cima Eu queria pegar cristal, mano Pra terminar a parte Pra gente fazer plantio E eu queria fazer algumas luminárias Enfim, porque como é uma caverna Quem já assistiu os outros vídeos Sabe que eu estou falando da base Lá da caverna que a gente achou É meio escuro, entendeu E é frio E é isso aí Eu preciso de alguma coisa Pra iluminar E pra esquentar também Ah, de novo, tio Mano Cadê? Eu ainda vou pegar Vou tomar uma aranha, mano Só pra zoar, tio Essas filhas da mãe aí Que ficam andando pra cá Dá, pousa aí, cara Pousa aí, meu querido Tô pesado Fica me tirando, pô Vou pegar mais esses daqui E pegando esses itens Pesa pra caramba, mano Deixa eu livrar disso daqui Livrar disso daqui Livrar da madeira também, cara Porque eu não preciso de tanta madeira Pra fazer o que eu quero Preciso de mais palha e fibra Tem doze já Beleza, fibra Mais o que? Palha É, eu imaginava já Cara, deixa eu fazer desse daqui também Fazer desse daqui também Bom, mano Vamos lá Pra gente continuar ali Colocar mais algumas coisas Espero que não apareça mais ninguém Eu dou uma mara, hein, mano Só pra zoar mesmo Pra ter, porque A maioria dos dinos, cara Que a gente tá pegando agora É só pra ter mesmo Porque Realmente, mano Não precisa Você pega um voador Um de terra Que é bom E outros que, tipo Farma item e tal Com plantas É, narcoberba Então, mano É basicamente Você já pegou O super básico, entendeu? Vai ser tiozão Esse é da mãe, ó Esse é o filho da mãe Caramba Bicho, nem morrer morre, caramba Eu não consigo matar ele Chegar na nossa base E aqui Cheio de ponte Aqui, né Terodactilo Pra caramba, mano Cheguei? Não Pra lá Bom, chegamos Um de Ecos O lobo Eu tô aumentando A resistência O peso Pra ele poder Me carregar de boas Dá pra andar Com ele tranquilo Só que agora Como eu tô muito pesado Ele esqueci de guardar Alguns itens Enfim Então vamos pegar o Ecos Aqui que é melhor Ele tá meio lento, né Deu pra perceber Mas tá melhor que o outro Ó a casinha ali, ó Cara Uma casinha mais Pá, suscetível Ali Eu tô fazendo aqui, ó Olha isso daqui, mano Eu preciso muito, cara Mais de cristal Pra fazer esse bagulhete Tá muito complicado Aqui eu fiz isso daqui, mano Eu não vou fazer uma casa exagerada, né Porque já tá bom isso daqui Só Ficar fazendo uns bagulhos loucos Que eu fazia antes Tá bom isso daqui, mano Já é Cara, eu fiz Mano, eu fiz errado, tio Ai, meu Deus do céu, mano Só eu mesmo Eu fiz errado, cara Já tinha feito Ô, meu Deus Esse daqui Esse bagulhete aqui Eu não vou precisar, não Vou precisar desses É o que dá, né, mano A gente esquece do negócio Tem algum lugar pra pôr Pra eu destruir? Aí Só pra eu destruir, mano Pra pegar os itens de volta Rapidão Rapidão Beleza Falta destruir isso daí Só Mas vamos pegar aqui, ó Dá pra fazer a parede já? Vamos fazer a paredinha também Dá pra fazer só cinco Droga É, eu esqueci daqui também, né Deixa eu fechar a parte de cima Deixa eu fechar a parte de cima Peraí Mais esse Mais Mais um só Aí eu já Ah, mais um não Mais dois Mais dois não, mano Nossa, eu nem percebi isso daqui Boa, acabou ali Vamos fechar isso daqui Sério mesmo? Ah, bom Ah, cara Sério? Bom, vou ter que pegar aquela Que bagulhetinha lá Fechamos aqui, ó Preciso pegar aquelas duas Bagacinhas lá pra Deixa eu usar essas madeiras de novo Que a gente tem que reaproveitar, né Aqui, ó Precisa das duas, na verdade, né Cara, come um negocinho aí Já é Isso daqui o que quer É É pra cá Desse lado, então Oxi Oi, o que aconteceu? Quem tá com o zão? Não entendi nada Bagulho quebrou, mano Bagulho doido Bom, depois eu vi esse negócio aí Fazer dois desse, né Bagulhete Ah, mano, tá Tá grande já o negócio Guardar esses troços aqui Ah, voltou pro meu inventário Agora que eu vi Tá destruído Impossível parede Tio Ah, a gente vive a base de testes Vamos ver aqui Se não for isso, mano Bom, fechou Eu tenho que colocar o outro Vai, cara, cobre Mano, eu tô fazendo tipo assim Novinho mesmo Porque eu Nunca fiz isso Esse estilo assim Ah, fechou Caraca Por que eu não tava querendo entrar? Ah, dá licença Querido Bom, falta Teto Falta um Dois Três Três Teto Vou colocar mais quatro Vai Falta três tetos É bem limpa essa área, né Por isso que eu zoado Tem nada Tipo árvore, saca, ó Tem árvore nenhuma Vem fumar Ó, vários ecos aqui embaixo Mano, vou naquela árvore ali, ó É pouquinho Precisa de pouca coisa Três tetos, né Tem nenhum bicho aqui Diferentino Beleza Deixa eu ver Ah, preciso de palha Árvore, árvore Só tinha uma Teto, preciso de três Caraca, tio Só isso Precisa de fibra Amara é legal aqui, hein Pra pegar bicho aquático Temente de batata Vou pegar madeira Já que eu tô aqui Pegando fibra Mano, você toda hora tá com fome Eu não te entendo Mais um Fazer um desse E mais o que? Bom, esse daqui eu vou ver lá Porque eu não sei se Qual precisa fazer É bem fundo, né Ah, não é não? Tem uma parte ali Que não é tão funda, não Eita, caraca Tem um bicho morto ali Não, peraí Vai, monta já Dá pra você pegar? Pegou já Caraca Caraca 227 de carne podre Nossa Tricerato Precisa de baixo Oh, bem Podia ter um golem aqui, né Golem fácil Pra pegar Vou pegar Vou pegar o lobo agora Vamos ver Ó, tá dando pra andar Com ele, entendeu? Bom, vamos lá Deixar esses bagulhetes aqui Bom, a gente precisa Desse lado aqui Deixa eu ver se Já entra assim Eu tenho que tirar o teto Não Tenho que tirar o teto Oh, meu Deus Aí Ah, mano Você tá zoando, né? Puta que merda Viu? Ô, saco O bagulhete E o negócio vai Vai errado Caraca Viu? Mano, só faltava Eu tenho que voltar lá Pra pegar item Pra fazer a porra Num teto de palha Vai, meu querido Vai Pronto Nossa, obrigado, hein Difícil, hein? Foi difícil, hein? Ó, cara Ficou até que legal, ó Espaçoso e tal Eu fiz um lugar Só assim, mano Porque normalmente Eu não encho De muita coisa Então fica mais De boas assim Tem metal aqui ainda Eu não Mano, eu coloco isso daqui, ó Vou pegar mais metal Antes de Cristal, mano Calma, meu querido Calma, meu querido Calma, meu querido Tá suave? Relaxa Vai Tá de novo Aqui é o peso Vou aumentar aqui O negócio é o peso Ah, parece um cachorro Mano, o bom desse negócio aqui Tem metal aqui na frente de casa, cara Olha isso aqui Cadê o metal? Sumiu? Ah, tá ali Pesado para o caraca, mano Já era Fiquei pesadão Quanto de peso? Ah Será que você aguenta, tio? Aguentar nada Cadê o Ecos? Mano Livrar de algumas coisas aqui A carne podre aqui Esse bagulhete também Esse bagulhete também Esse daqui também Não, mano Deixa pra fora Esse daqui me joga fora Esse daqui é a semente de Cenoura É, melhor guardar Esse daqui também é melhor guardar Bom, já deu, né? Tem mais um Ah, tá dando pra andar agora Cadê o Ecos? Vamos lá, garotão Coloca lá pra fazer já Deixar a fazenda Oh, Deus Pois eu vou pegar mais Mano, vamos ver se a gente Acha esses cristais, cara Eu tenho mais ou menos A ideia onde tem Eu vi uma vez Só que eu não sei se era cristal Com ele Vamos de grifo Ele é menor Era pra lá, mano Era mais pra parte ali Do gelo Mano, eu queria até Pegar um grifo azul Mais pra lá Nem lembro mais A stamina dele Como é que tá A stamina dele é razoa Onde ser na parte do gelo É que como eu tô Tipo, sem uniforme nenhum Eu vou sentir frio, hein, cara Sentir o raio do frio Indo pro lado, certo? Pra lá, cara Eu acho Eu lembro mais ou menos Onde é Espero que seja cristal Os piteiros aí embaixo Esse bagulho bugado ali Acho que é pra lá Acho que tá bugado também Ah, não, mano Sai Os anelinhos do caramba O ruim é que O grifo, mano Ele é muito lento Até pra virar Ah, meu irmão dá o fora É um baryonyx Mano, eu preciso desesperadamente Aumentar o negócio de comida dele Porque eu não vou eatu mais Isso toda hora Ele tá com fome Parece eu Passa uma card pra mim Tá quase passando de nível Tá quase passando de nível Tem mais nesse mapa Aqui, cara É metal Nunca vi tanto metal Não é certo? Não tem que lado certo não Mano, é pra lá Ô, Deus Tá cagando já E caraca Bugado Está bugado Mano, o grito dá dessas de vez em quando Mano, em vez de sair e mergulhar, né Não dá Não faz Vai A gente tá indo pro lado certo agora Mas pra lá Não sei por que Sempre perto d'água Tem espinossauro Acabou que não tem Ah, agora você faz, né Sapote Outro baryonyx ali embaixo Ah, não Carnotauro Carnotauro Lado certo Lado certo É mais aqui, ó Vamos ver se a gente acha Mais lá pra baixo Deixa eu ver Ah, eu tô com frio, tá vendo É fogo, mano Tô sem armadura Armadura já não esquenta muito Agora eu fico sem Ah, de novo, cara Tá ligando, porra Vai, tio Vai, tio Uma graça é aquela Eita, nois É ali, ó Aquele buraco ali Só vamos rápido, mano Porque como eu tô Sem coisa aqui Eu vou ficar perdendo vida Eu acho que é ali, né Vamos ver Em algum lugar por aqui Ah, mano Para Tá ali já Quero descer Para mim, tá um pouco Está minha É aqui, ó Olha lá Eu acho que dá pra pegar Vamos ver Aí, não é que dá Deixa eu armar cristal Bastante cristal Esse cristalzinho pequeno Que eu pegava Não saia nada Agora já tô ligado De onde tem Nossa Quanto Sai bastante Me livrar do peso Mano Porque esse cristal No momento É que é um bagulho raro Peraí, tio Peraí, tio Deixa eu aceso aqui Senão eu vou morrer congelado Depois eu volto Pra pegar mais Aqui, mano Pesado já Não dá pra mim O grifo também Agora Tá, merda Bom, de algum jeito A gente vai ter que ir A gente vai ter que ir Bom, vai demorar Vai demorar Para o caramba Mas a gente pegou Muito cristal Farming cristal Para o caramba Nossa senhora Tem mais lá Uma caverna Tá cheia de cristal Lá dentro Agora já tô ligado Onde é que tem Bom, galera A gente vai ficando Com o vídeo Por aqui Beleza A gente se vê No próximo episódio Das séries Que a gente traz Aqui no canal Beleza É nóis Valeu Abraço Tchau